Aqui é mais um vídeo reaction, já não fazia um destes há algum tempo, saiu o trailer para o Thor Love and Thunder, ou em português Thor Amor e Trovão, que vai ser lançado no próximo dia de 7, 7 de Julho de 2022. Portanto está mesmo aí à porta, é menos de 3 meses que teremos para ele, baseado claro nas personagens do Stan Lee, realizado pelo Sr. Taika Waititi e escrito também por ele. Eu não sou fã deste realizador, mas temos a Karen Gillian novamente de regresso com Nebula. Vamos ter o Christian Bale como God the God Butcher, portanto deve ser o vilão. Temos Matt Damon. A Natalie Portman vai ser a Lady Thor, ou a Mighty Thor, como também está aqui nos créditos no IMDB. Chris Pratt como Star-Lord. Vamos ter novamente os Guardians of the Galaxy aqui. O Russell Crowe como Zeus, que é sempre bonito ver o Russell Crowe. O Chris Pratt como James Evans, que é claro, como Thor, e a Tessa Thompson, por exemplo, volta também como Valkyrie. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Eu não tenho qualquer expectativa para este filme. Zero, mesmo. Vou ser honesto convosco que não tenho qualquer expectativa para ele, porque não sou fã do realizador. Mas, vamos dar aqui o benefício da dúvida. Pode ser que até seja bom. Eu não fui fã do Sor Ragnarok. Muita gente gostou. Eu não consegui gostar do filme. Mas, vamos ver o que é que a Marvel nos traz. Eles recentemente fizeram filmes porreiros. Aliás, têm feito séries porreiras como a do Moon Knight, a do Loki. Até gostei muito delas. Mas, vamos ver. Então, vamos, sem mais demoras, aqui ver o trailer do Thor Love and Thunder, ou Thor Amor e Trevão. Eu gosto dos cenários. Ah, Guns N' Roses? Outra vez, Thor? Tens que procurar saber quem é que tu és? O Homem está tão grande, pá. Aquele trícepo. Vem, gosto dos cenários. Aquele fato de que estou com o Dourado, é que não sei. Olhe Zeus. Estava ali. O New Asgard. Não eu? O que? Estou apenas ouvindo? Não, eu não gosto nada da arte gráfica disto. Meh. Está ok. Já, uau. Não mostra nada. Isto não é um trailer. Isto é um teaser. Está certo? Isto é mais um teaser do que um trailer. Mas, não... Não me estou nada a ir por ali além. É esperar por um trailer mais para a frente para ver se traz mais coisas. Mas, Natalie Portman. Grande atriz. Adoro. Gosto muito de Natalie Portman. Mas, ela como Lady Thor não estou a ver. Não... Acho que não... Não me entra aqui ainda. Ela é uma fraca figura. Vamos ver se mais para a frente, então... Ela convence. O talento, ela tem. Disso não há dúvida. Agora, o resto... O resto, vamos ter que saber quando o filme estrear ou então quando surgirem mais trailers. Porque, se seja absoluta, vamos ter se calhar mais um ou dois. Portanto, quando tivermos mais trailers, vamos ter mais informações sobre a Lady Thor ou a Mighty Thor, como aqui eles chamam. Mas, vá. Vamos ver. E vocês, malta. O que é que vocês acharam do trailer? Eu gostei especialmente da música. Da música... Da cinematografia também parece estar bem melhor do que o que estava no Thor Ragnarok. Os ambientes estão fixos. Tem pena não tínhamos visto mais do Deus, do Russell Crowe. Mas, é um teaser. Aliás, tal como diz no próprio título. Official teaser. Vamos aguardar então por novidades deste filme. Que... Este teaser, pessoalmente, não me aumenta o hype para o filme. Digam-me então o que é que vocês acharam deste pequeno teaser deste próximo filme da Marvel. Ok. Se gostaram, dê-lhe o like. Comentem, partilhem, whatever. E continuem também a subscrever ao canal para mais reações a trailers de filmes. Acima de tudo, geeks. Vá, malta. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. E vemo-nos no próximo vídeo, sim. Creep out. E色ando o pro곤. Seom só com um pal daquela necessária. Não temos. Minhashoot, claro.